Bob Esponja Calça Quadrada Sem foto, por favor Fenda do Biquíni Sujeito a aprovação A fenda do biquíni Repleto de vida e muitas histórias estranhas A história que vai ver aconteceu em um dia esquisito e incomum Quando a cidade foi parar Além da maré Terminal de ônibus da fenda do biquíni Senhor, isso é um absurdoço Eu exijo agora o reiboso Senhor, eu disse que não vendemos balões Eu quero falar com o gerente agora Eu aposto que ele sabe onde é que estão os balões Balões? É só um ônibus velho, bobo Devolve isso aqui Em nome da viagem de bom dia Eu dou boas-vindas a todos A fenda do biquíni Também gostaria de separar o momento para apresentar o local Banheiro fica à esquerda Eu também quero ir Ei, senhor, deixou o seu chapéu cair Ai, mais algo, mais algo, por favor Tá legal, eu vou deixar quentinho pra você Eu posso ser um guia turístico Uh, eu posso ser um guia turístico? Ah, foi isso que eu falei Uau, é tudo tão maravilhoso Olá, você é o guia turístico? Uh, eu sou sim Muito bem, pessoal, com muita calma Meu nome é Patrick e eu serei o seu guia no mundo maravilhoso da fenda do biquíni Por favor, segurem as crianças pequenas pelas mãos E vamos andando, vamos andando Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Eu acho que eu vou restaurar Nossa primeira parada é na pedra do beijo da antiguidade Dizem que traz boa sorte pra quem der um beijo nela Fogado Oh, que beleza Outro local bem antigo e misterioso aqui é esse buraco que eu cavei ontem Cabe o meu traseiro Agora tenta você Caramba, o meu também É... evacuaremos Estão 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 Elas